E aí, gente, tudo certinho? Júnior é por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival. Vou ver o vídeo pra vocês. E estou aqui montado no meu lanterna verde, o grande campeão da nossa corrida de cangurus de ontem à noite. Gente, se vocês não viram ainda a live de ontem de noite, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Foi uma das melhores lives que a gente já fez por aqui. Eu queria agradecer a todos vocês mais uma vez pelo apoio que a gente teve. Me surpreendeu o número de pessoas assistindo. Foram mais de 1.500 pessoas simultâneas na hora da corrida. A live toda foi em torno de 1.200, 1.300. Muito obrigado mesmo por esse apoio. E aquilo que a gente sempre fala, se vocês estão curtindo o canal, se vocês estão gostando da série, se vocês querem nos ajudar, não esqueçam de deixar um like, um favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos, que isso nos ajuda muito. Obrigado mesmo pela força. Bom, no episódio de hoje, eu separei um videozinho, que eu vou mostrar pra vocês como foi a captura desse canguru. Eu tava com o Pedro, e a gente encontrou ele. Foi quando a gente derrubou, e depois a gente foi upar. Eu tava dando uma voltinha aqui em volta, e eis que eu encontro algumas coisas aqui em volta, tá? Eu já tô com o canguru, porque eu sei que se eu precisar correr, a gente sabe que esse aqui ninguém segura, porque o bicho é rápido, tá? O bicho é muito rápido. Mas pra vocês verem o quão insano tá esse servidor, e a dificuldade doida que eles colocaram aqui, eu tava dando uma voltinha aqui, e vou mostrar o que a gente tem aqui ao redor da nossa base, tá? Ahn, logo aqui na frente, a gente tinha dois Alpha Raptor. Ahn, ó, tá lá a fumacinha deles. Um tá aqui, uou, e o outro tá mais pra frente. Ahn, eu não queria chegar muito perto, porque tem outra coisa aqui nessa montanha, e a gente não pode bobear. Eu não cheguei a ver level, tá? Vamos ver se a gente consegue ver. Ahn, level, eu não consegui. Fica paradinho. Fica paradinho, por favor. Ahn, 1768. E o outro é... Tem uma pedra na frente, que não nos deixa ver. Também deve ser isso ou mais. 816, tá? Até aí, tudo bem. A gente mata. Mas, não vou nem chegar muito perto pra não atiçar esses bichos. Pra não atiçar esses bichos, deixa eu vir pra cá. Vamos vir pra esse lado aqui, bem longe deles. E eu não devia entrar aqui. Isso aqui é aquelas coisas que a gente fala com índice VDM lá em cima. Então, ó, tem um... Ô, 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 Raptors. Raptors, Raptors. Tá, mas Raptors e Lobos, eu mato. Mas mataram um B10 da montanha. Tudo bem, mas não era isso que eu queria mostrar pra vocês. Porque a gente tem mais duas criaturas passeando aqui pela montanha, tá? Vamos ver que é dê com todo o cuidado do mundo. Com todo o cuidado do mundo. Dá pra ver lá em cima. Ó lá. É um casal de gigantossauro alfa. É um casal de gigantossauro alfa. Eu não devia nem estar aqui perto. Tem escorpião me rodando. Mas já que nós estamos aqui, rapidinho. Level 1938 E o outro desrenderizou. Mas vocês viram que o bagulho tá insano. Insano até demais pro meu gosto. Mas tá muito divertido. Tá perigoso. Tem gente morrendo toda hora. E isso é o bacana. Aquela coisa da gente ter medo de sair de casa, de encontrar uma fera doida dessas na nossa frente. E de uma hora pra outra a gente poder colocar tudo a perder. 850 1938 Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos voltar pra segurança da nossa casa? Que ninguém merece cruzar com esses bichos. Vamos voltar por lá. Vamos pular aqui. Vamos pular aqui. E vamos vir aqui pra cima pra também não pegar os raptors. Ah, ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui embaixo. Vamos lá. Vamos virar aqui. Vamos dar um pulo lá pro outro lado. E vamos pra nossa casa. Bom, gente. Eu vou deixar com vocês, então, o videozinho que eu fiz mostrando a captura desse nosso Canguru Lanterna Verde que foi o grande vencedor. E eu vou deixar mais uma vez o convite pra quem não assistiu conferir a live. O link vai estar aí na descrição. Eu vi que muita gente escreveu depois Nossa, não acredito. Perdi a live. Não, gente. Vocês não perdem. A live fica salva como se fosse um vídeo. Vocês podem assistir no horário que vocês quiserem. Vocês não precisam assistir necessariamente quando a gente estiver fazendo ao vivo. Eu sei que, claro, é bem mais divertido. Mas vocês podem ver depois como se fosse um vídeo com toda a calma do mundo e poder desfrutar da livezinha que foi muito bacana. Principalmente o horário da corrida. Eu destaco dois grandes momentos de ontem da live. Caí aqui embaixo. O primeiro foi a captura da Bridge Mother que foi complicado. A gente demorou muito. O bicho tem mais de 2 milhões de torpor. A gente estava em 6 ou 7 pessoas e foi muito complicado pra gente conseguir. Mas a gente conseguiu. E no final da live lá perto de mais ou menos 2 horas de live a gente fez a nossa corrida de canguru que foi uma volta ao redor da nossa Ilha do Arque. Então, gente, deixo com vocês o videozinho de captura do canguru e aquilo que a gente falou. Se vocês estão curtindo, se vocês querem nos ajudar, deixem um like que isso nos ajuda muito. Divirtam-se, gente! Olha ali. Se a gente quisesse achar ele em outro lugar, a gente não ia achar, velho. Não ia achar. A gente está procurando aqui há um tempão. A gente ficou andando lá pra cima e o bicho está aqui embaixo, velho. Pra vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui o meu inventário. A minha carne vai estragar em 10 minutos e ela dura 20 no inventário. Então, já faz mais de 10 minutos que nós estamos procurando o bicho aqui. Olha o Pantofinha atacando. Olha, olha. O Pantofinha vai matar os comp. Mata o Pantofinha. Tá, deixa eu conferir. Não pode ser outro, né? Tem que ser ele. BDAs 1054. E tem aqui um Parasauro bonito, cara branca. Tá, mas depois eu vou pegar esse. Pedro, eu vou lá antes que vai estragar a minha carne. Vai lá. Vai. Vou atacar aqui de cima. Vou matar. Pum! Eu vou atacar também, calma aí. mas acho que eu tô mexendo o saco. E acabou o meu Pyke. Eu tô sem Pyke. Ele vai descer. Ele vai lá pra longe. Tudo bem. Será que ele vai me atacar? Deixa eu ver. Ele vai fugir. Ele corre, ele corre. Ele corre, beleza. Beleza. Caiu! Caiu, caiu! Caiu, caiu, caiu. Como assim, velho? Não, 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 não. Ô, tá bugado. Tá bugado. Mas tudo bem. Vamos usar esse bug a nosso favor. Vamos usar esse bug a nosso favor. Come, canguru. É nosso! Como que eu fiquei... Nossa, 1460. Como que eu fiquei... Porra, eu gastei 300 pra reverso a tomar o tatuador aí. Ele vai ser o Coisa Verde. Já que eu peguei o Coisa Rosa. Esse aqui vai ser o novo Coisa Verde. Tá? E vamos olhar. 6 mil de vida. Ah, mas tá diferente, Pedro. 36 mil de torpor. Ah, então esse é mais fraco. Tá. Tem alguns bichos que são... Eu dei 3 flechadas, tu deu quantas? Duas ou 3? Duas. Duas. Então foram 5 flechas pra ele cair. Mas o outro que eu peguei era 254 mil. Mas não era rápido? Ó! Também indicou um combi. Foi. Era 1488, ali, bobeira. Opa! É porque ele leva... Era 900 e alguma coisa. 1. E... 1.190 de mili. 100 de movimento speed. Muito bom. Nossa, eu vi se fosse fluorescente, cara. Tô impressionado como ele caiu rápido. Não! Vocês vão ver... Provavelmente amanhã vai ao ar o vídeo que eu derrubei um Raptor. Tá? E vocês vão ver a briga que eu tive pra derrubar esse Raptor. Não foi fácil. Tem que ter cela de canguru, né? Imagina, tem uma posição sem diferença da ele. A Tini é bem pequenininha, mas... Vamos dar. Remote use. Tá? Isso deu. Meu Deus! Não é nada essa situação. Ah, agora que foi. Ah, tá. Demorou. Tá, eu vou upar velocidade, porque a gente precisa do bicho rápido. Isso. Então, mas assim, ó, eu tô com medo que a gente vai ter que ter um pouco de vida, porque se a gente cair daqueles penhasco, a gente vai morrer. O problema é o seguinte, cada um tá com uma estratégia diferente. Eu não vou conseguir subir nele sem ter cela. Eu acho que eu tenho uma cela lá na minha base. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá buscar uma cela, eu já volto, e vamos ver qual é a velocidade desse bicho em movimento. Eu acho que eu vou mudar o nome desse bicho, cara. Porque, se vocês olharem pra ele, esse bicho é fosforescente, cara. Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu vir pra cá. Em vez de chamar de coisa verde, eu vou trocar de nome pra lanterna verde. Opa, lanterna verde. Lanterna verde. Saiu um ar aqui errado. Pronto, lanterna verde. Porque, meu Deus, esse bicho dá pra ver de longe, cara. E olha só como ele já tá correndo. Vocês imaginam a gente dar uma volta na ilha com isso aqui. Olha o pulo, meu Deus. Meu Deus. Chega, eu tô me dando de queda. Eu acho que eu vou dar um pulo aqui, eu vou quase na ilha das caveiras, cara. Né? Olha só. Oh, tem raptor de fogo, raptor de fogo, raptor de fogo. Deixa eu ver qual é o level dele. Escolhego, não? Ah, foi pra trás pra tá lá. Vamos mais pra cá, quero ver. 1424. 1424. Eita, pô. 1424, ninguém me atacando. É um raptor. Como é que tu vai derrubar? Esse aí é de derrubar? Tá, esse canguru não... Ah! Esse canguru não bate? O que é canguru? Ele bate. Bate com o normal e bate com o direito. Peraí, peraí, peraí. Aqui ele bate e aqui ele dá... Ah! Ele bota o pé, ele se apoia no rabo. Ele se apoia no rabo e dá uma porrada. Muito legal. Tá, vem cá, cadê o raptor? Era o raptor, vem cá comigo. Tá, ô Pedro, quer pegar esse bicho aqui? A pata? O que, o raptor? Não, o raptor de fogo. Ah, eu quero ver todas as minhas... Não, eu vou deixar isso aqui pra te fazer em vídeo, velho. Eu não tenho nem flecha pra isso. Eu vou deixar... Eu não tinha tua flecha, a flecha eu tenho aqui, eu te patrocino. Eu tenho em casa. Eu te patrocino, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos matar uns bichinhos aqui. Vamos upar um pouquinho isso aqui. Ah, deixa eu ver se ele vai... Ah, ele derrubou. Ele derrubou a tartaruga. Muito bom, mas eu não quero que tu derrube, eu quero te matar, tá? Obrigado. Eu preciso da sua morte porque eu preciso par. E a gente vai precisar velocidade. Eu vou colocar um pouquinho mais de velocidade inicialmente. Eu podia mover mili-damage, mas... Não. Oh, tem um dodôzão aqui, legal. Vou começar a minha coleção de dodô. Tem muita coisa no mapa. Gente, vocês não imaginam como tá isso aqui. Isso aqui tá muito insano. Tem muito bicho legal. Tem muito bicho doido. Derruba vocês dois. Ah, Pedro. Pedro. Achei mais um bug. Que bug? Eu dei o... O botão da direita e aí tá dando dano de fogo. Ah, não, mas esse bug a gente reportou. Os caras que não ajeitaram. Mas isso era com canguru. Não, mas o canguru de farm. Não, de farm não, de montanha. De veneno. Era com o de montanha que eu fiz. Era com o de montanha, mas o de veneno também. Também dá, acho que era todos. Mas eles já arrumaram isso aí. Certo que arrumaram, mas tá dando aí. É, tá dando de novo. Até vai reportar de novo lá. A gente reportou de montanha. Você não reportou de... É. Eu tinha que ter visto todos, pô. Agora é estranho eles cuidarem disso aí. Tinha um de mofodão elite aqui atacando teus bichos. Lendo o vale. Ah. Batei, pô. Eu acho que eles estão passivos. É, tava. Eu tenho que deixar pelo menos um no... Ah, a galfa tava atacando aqui. Tava batendo também. E como eu ia fazer um controle de população aí, alguns bichos eu... Ah, mas eu gostei do bichinho, cara. Tá vindo me atacar um monte de bicho. Outra coisa que vocês podem ver é que a quantidade de dinossauros no mapa aumentou. Aumentou muito. Então, independente aonde a gente tiver, tu começa a bater num bicho e vem os amiguinhos dele proteger. É. Aumentou não por causa do mod. Eu aumentei de manhã uma configuração assim, que a gente quer. Aumentamos hoje de manhã. E isso aqui vai ser interessante porque vai dar uma dificuldade extra no servidor. Também. Você tá dando uma no bicho e vem outro atacar. Tu vai estar domesticando, tu bateu num, vai vir outro te atacar. Meu Deus. Esse canguru tá ficando doido, velho. Esse canguru tá ficando doido. Meu Deus. Olha só. Olha só. Eu tô doido pra essa corrida hoje de noite, cara. No caso, pra vocês que estão assistindo esse vídeo, se a gente vai olhar na quinta corrida foi ontem. Eu vou até passar do lado do Raptor aqui. Raptor, será que ele me ataca? Ele me ataca? Mas eu vou fugir dele. Eu vou fugir dele. Ele não vai chegar nem perto de mim. Sim. Ele não vai chegar nem perto de mim. Mas ele me dá um daninho de fogo lá embaixo. Mas tudo bem. Já fugi. Gente, gente do céu. Isso aqui vai ser muito doido. Isso aqui vai ser muito doido. Esse monte de bicho a gente correndo pra cá na corrida? Eu só acho o seguinte, Pedro. Hum? Eu vou te dar uma dica legal. Nós vamos ter que achar um cangurio novo pra ti. Por quê? Porque eu acho que o teu bicho por ser a Nunac 2.0, Tu vai ter uma velocidade mais baixa que a minha. Ah, é? Não sei. Não sei. Não sei. Tem que testar. A gente pega. Tem que testar. Opa. Opa. Ih, rapaz. De quem é o Guinho? Não sei. Acho que é do Bigode. Não sei. Morreu com um B10. 1.400 porrada. Acho que tava tancando, né? Pode ser. Provavelmente. Pode ser. Eles devem estar fazendo um monte de coisa. Muita gente gravando. Muita gente gravando vídeos. Então, aquilo que a gente fala na descrição vai estar o link do canal de todo mundo. Passem por lá. Acompanhem a série de todo mundo que com certeza vocês vão curtir demais. Tu tá onde, Pedro? Eu tô lá. Tá. Eu tô aqui fora onde tá os gigantossauros. Hum. Tá. Oi. Vamos dar um pulinho com o Ivern lá na Ilha das Caveiras. Vamos, vamos. Pra upar um pouquinho isso aqui. Se bem que assim, ó. Eu tô com medo de upar muitas e bicho, velho. Muito mau speed, né? Muito mau speed. Vai ficar bugadão. Vai ficar bugadão. Eu vou ficar lá do lado do gigante. Tô indo. Eu tô vindo as batidas de asa. Eu não sei se vai conseguir pegar eu aqui com esses gigantossauros. Com esses gigantossauros ou com esses gigantossauros? Não sei se vai ficar na... Eu vou vim aqui pra ponta, ó. Aí, tá bom. Isso. Vou ter que pintar. Oh! Olha só! 1503, ó. Legal. Tá bonito. E ficou certinho no meio da pata. O patou também, tá? Tá. Tá, tá, tá. Pegou direitinho. Pegou pela virilha. Pegou direitinho. Só não aperta muito que machuca. Não pode apertar demais. Então taca a cabeçada nessas caveiras aí. Vamos pá esse canguru. É, tá vendo aqui cadê as caveiras. Ah, tem um ajudador aqui. Vamos ver. Tá vendo. Eita, cara. Enquanto isso... 800, mil, cento e pouco. Vamos. Ah, eu tô levando dano de frio. De fome. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar minha calça porque agora eu descobri um jeito, como eu tinha falado pra vocês, que em melhora eu boto a minha calça se bem que ainda tá frio. Eu tô levando dano, mas tudo bem. Dependendo... Não, não tô levando mais dano. Então, ó. Like. Já tamo bom aqui. A gente tá protegido do frio. E o 496, ó. Olha quanto rex e estego aqui na frente, ó. Muita coisa. Muita coisa. Agora você tá ocupando com força, hein? E nisso aí, o meu up vai lá pra cima. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que refletir um pouco sobre minha estratégia. Porque se eu botar muita velocidade... Você vai ficar bugadão. Vai ficar bugadão. Eu vou botar um pouco mais de vida. Ó, eu vou botar um pouco mais... Não esquece que muita vida você vai tomar um dano de queda maior ainda, talvez. É. Talvez não, com certeza. Olha aqui, um rex alfa do caveiro. Opa! Ih, ele cospe fogo! Meu Deus! 666. Mas o Riven é o Riven, então... Riven. É. Esse aí é forte. Eu matei de susto, porque eu pensei que ia dar dano de você atrás, sabe? Sim. Eu queria ver ele melhor, mas... Eu vou deixar 5 toneladas de peso. Cara, um rex cuspindo fogo. Que maneiro! Eu quero ver esse bicho de novo, cara, alguma hora aí. Tá louco. É, eu não vou nem upar muito, porque eu vou pensar no que eu vou fazer, cara. Nossa, ele deve ter leve o máximo, cara, na moral. Porque... Esse bicho agora... É, eu vou ter que dar uma volta e fazer a minha estratégia. Bom, vocês devem ter visto a corrida na live de ontem, tá? Mas a gente tá gravando isso antes da corrida. Antes. Esse é o preparativo da live. Esse é o preparativo da live. Vocês vão acompanhar um pouquinho os bastidores disso aqui. É, bastidores... Quer ver uma coisa, Pedro? Me deixa ali na praia do lado da nossa base só pra te ver a velocidade que tá isso aqui. Atenção, hein? Vamos ver. E nem eu pôr tudo, né? Não. Nem eu pôr tudo. Vamos lá. Eu parei no 200, cara. Eu parei no 200. Se eu colocar mais, eu não vou conseguir controlar ele. Aham. Eu não vou conseguir controlar ele. Tá me vendo aqui? Tá. Olha aqui. Nossa, mãe. O que que é isso? Vai ser dois minutos essa corrida. É. Eu acho que eu vou ter que mudar pra umas duas voltas. Uma volta só vai ser pouco. Vai ser pouco, cara. Uma volta só... Mesmo travando e tudo. Jacaré é. Se pegar uma reta... Jacaré é. Se pegar uma reta, vai embora. Se pegar uma reta, vai embora. Pronto. O jacaré tá morto. Tá. E olha, ele nada rápido, cara. Nada rápido, né? Então, se eu cair na água... Ainda vai ser bom. Ainda vai ser bom. Verdade. Mas tudo bem. A gente vai se divertir muito. Então, gente, vamos ficar por aqui por hoje. Eu espero que vocês tenham curtido como foi a captura aqui do nosso Lanterna Verde. Piteiro de gelo, 1088. Qual? Piteiro de gelo, 1088. Do outro lado do rio. Tem um carno também aqui de montanha. Do lado dele. Cuidado, vai te bater. O meu piteiro é level cento e pouco, cara. Eu até tô com vergonha do meu piteiro. Eu até tô com vergonha do meu piteiro. Ai, ai, ai. Mas tudo bem. Deixa o pessoal pegar se divertir. Todo mundo vai ter muito dino novo pra ligar, porque o server tá muito show. E, gente, espero que vocês tenham curtido como foi a captura aqui do nosso Lanterna Verde. E se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Google+. Tudo isso ajuda muito. Vocês compartilhando o vídeo, vocês estão levando o nosso vídeo até amigos de vocês, trazendo amigos de vocês aqui pro nosso canal. E isso é muito bom. Vale lembrar que o canal do Pedro e de todos os participantes aqui do servidor tá na descrição. Passem por lá, inscrevam-se, apoiem a série. Vale a pena. Porque a gente tá trabalhando duro aqui, né, Pedro? Muito duro, muito duro. Muito duro pra deixar esse server no tintim, pontintim, perfeito, galera. Mas sabe o que é legal? Tá dando retorno, a gente tá conseguindo. Tamo conseguindo. Isso é muito bom. Muito bom. Isso é muito bom. É muito bom ver o pessoal curtindo, é muito bom ver os likes que o pessoal tá deixando, os comentários carinhosos. Então, isso faz qualquer trabalho parecer... Reconhecimento é... Brincadeira, velho. É show. Com certeza. Com certeza. Like favorito sempre, galera. Certeza. Tá, gente, por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. Tchau, tchau. É isso aí.